Embora o Flamengo atravesse anos de muitos títulos importantes, a troca de treinador já se tornou algo natural para a atual gestão do clube. Desde 2019, quando Rodolfo Landin assumiu a presidência do mais querido, Vitor Pereira foi o oitavo treinador que deixou o clube. Isto é, Jorge Sampaoli será o nono técnico em pouco mais de quatro anos, uma média de de um comandante a cada seis meses. Dito isso, depois da saída do português ao longo da última semana e de muitas especulações envolvendo um possível retorno de Jorge Jesus, o Mengão anunciou a contratação do argentino na última sexta-feira, 14. Neste domingo, 16, após uma maratona de mais de 20 horas para conseguir chegar ao Brasil a tempo de assistir a estreia do Rubro Negro no Brasileirão, Sampaoli desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã. Mesmo sem conceder entrevista a nenhum portal, o ex-trenador do Sevilha, ESP, falou com a Flá TV e mandou o seu primeiro recado à nação Rubro Negra. Feliz pela possibilidade e espero corresponder a toda expectativa que vocês têm. Sim, já conhecer jogadores do elenco ajuda, primeiro é chegar, diagnosticar e ver como estão. E depois propor um trabalho, disse o argentino de 63 anos. Com isso, grande parte da torcida do Flamengo já começou a se manifestar nas redes sociais, visto que a chegada de Sampaoli não foi aprovada com unanimidade pela torcida. Em uma postagem no Facebook do portal Coluna do Flá, um torcedor deu a seguinte opinião, se que tomara que lhe acabe com essa panela do Gabi. Já está na hora de jogarem os melhores do momento. Abaixo, confira outros comentários e alguns tweets sobre o assunto, sique. Meu medo é isso. O Vitor Pereira falou a mesma coisa e no final só fracasso puro. Fui só eu que senti uma energia foda? Senti que pode dar muito bom mesmo. Eu tô maluco? Já estou São Paulizado, é isso mesmo? Lucas Piccolo Jornalista, 25 anos, nascido e criado em São Paulo, mas formado pela Unesp de Bauru, em 2019. Apaixonado por esporte e por seus desdobramentos, tenho passagens por 90 minutos. NBA da Depressão, chuteira de ouro e Brasil 1-2-3. Hoje em dia, atuando como redator no Bolave Brasil. En que a gente vê o recheado em Microsoft. Enqueceu os processos em 무대를 assim comem a 있죠, é un música dos capacitações e pessoas que trabal favorecem em uma vez. Escute e Burra. Me隊 da Depressão, comucci e Burra noры em 2019. Mul efeitos em inglês. Se senti olha. Ei penso, ribe, não é óskSebe, não é não é incrível. Vou ligar a beber porque nos meus paus. egentavoir ganhou. Por favor.